Sr. Ventura, a serra que é a serra tem que ter moinhos. Tem. E tem aqui um muito especial, não é? Talvez dos mais raros ainda a funcionar, pelo menos que esteja em funcionamento. É dos poucos que funciona, praticamente quase todos estão desativados. Que é um moinho de água. É um moinho de água, é dos poucos que trabalha. E ainda lhe dá trabalho? Algum, algum. Portanto, daqui consegue fazer a farinha? Sim, e depois? E depois é para cozer o pão. Olá Georgina, olá de Olinda. Já vi que já arregaçaram as mangas, não é? Como é que se fazia antigamente aqui a broa de mil? O que se fazia, eu como via fazer à minha avó, era assim. A gente vem com a farinha do moinho, depois peneira-se a farinha, depois, pronto, na maceira, peneira-se a farinha, deita-se-lhe a água com um bocadinho de sol, pronto, mexe-se ali a farinha, até ficar assim a farinha um bocadinho molhada, mais ou menos molhada. Depois, de estar assim a molhada, põe-se-lhe a tom o fermento, e depois põe-se a farinha centeia, também vem no moinho, também moe-se no moinho. Tudo moinho de água. Tudo moinho de água. Põe-se a farinha centeia e depois amassa-se. E depois lveda, fica lvedado, e depois, pronto, mete-se ao forno, aquece-se o forno de lenha, mete-se ao forno. E está feito. E para si, qual é a melhor forma de consumir aqui a broa de milho, ou o pão de milho? É com manteiga, é com doce, como é que é? Sei lá, eu aqui acho que é melhor é com presunto e chouriço. Não é nada. Essas coisas é que é boa. E aqui é tão fácil, não é? É só esticar a mão. É só esticar a mão e... E pôr em cima do pão. É isso. Um beijinho, obrigada. Um beijinho, obrigada.